E o mês de abril, infelizmente, começou bastante violento em todo o Piauí. Ontem o BG Amanhã trouxe informações de muitos homicídios e tentativas de homicídios ocorridas aqui no estado. E hoje a gente já começa o programa falando sobre a execução de Anderson Simeão Alves da Costa na Vila Meio Norte, Zona Leste de Teresina. Ele estava voltando do supermercado com a namorada, identificada como Jéssica Cunha. Quando chegaram em casa foram surpreendidos por seis criminosos, seis criminosos. Não é esse caso aí na tela não, não é esse caso aí na tela não. Esses criminosos estavam armados que efetuaram quatro tiros contra Anderson. Os disparos atingiram as pernas, o abdômen e o rosto da vítima. Coloca a imagem aqui do rosto dessa vítima, do Anderson. Gente, ele foi pego numa emboscada. Com a ajuda de um vizinho, essa namorada levou o Anderson até o hospital do Mocambinho. Tá aí, ó, o rosto dele. Mas ele já estava sem vida? Agora, um fato que chamou a atenção no relato de Jéssica, ela afirmou aos policiais que os assassinos, ao invadirem a residência, gritaram É PCC, é PCC. Tá aí, gente. Briga de facções seria isso? Será que esse homem tem esse pé no mundo do crime? Ou ele foi morto por engano? Tudo isso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Tá aí o rosto dele, homicídio registrado aqui na capital, zona leste de Terezina. Tinha ido ao supermercado, gente. Ao chegar em casa, foram surpreendidos por esses homens que efetuaram vários disparos contra o Anderson. Tá aí a vítima na tua tela. É a capital sangrenta. É Terezina registrando mais um homicídio. É preocupante. Imagine o desespero dessa namorada. Testemunhou todo o crime e esse testemunho dela vai ser muito importante pra polícia. Bem como o perfil dessa vítima pra chegar nesses supostos autores, nesses autores desse crime, que seriam aí realmente supostos faccionados. Alertaram, hein? Deram lá a voz de comando. Identificaram que seria essa facção criminosa em específico. É claro que isso já aponta aí um caminho importante pra polícia. E ao longo da nossa programação você vai ter mais detalhes. E a Polícia Civil do Piauí, lá em Lusilândia, efetuou as prisões de dois indivíduos suspeitos de participação na morte de Emanuel Nascimento da Silva, de 36 anos. Tá aí o rosto dele, executado a tiros na frente da esposa e da filha, no dia 11 de março, aí no município. As prisões fazem parte da décima fase da Operação Controle, que investiga fatos de natureza grave aí na região. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão temporária e ainda prisões em flagrante delito. O delegado à frente desse caso é o Antônio Alves, da região de Lusilândia, e ele tem os detalhes pra gente, agora na tela do Balanço Geral Manhã. A Polícia Civil do Piauí, por intermédio da Delegacia da Polícia Civil de Lusilândia, em ação integrada com a Companhia da Polícia Militar de Lusilândia, desencadeou a décima fase da Operação Controle, a qual investiga fatos de natureza grave e atuação de organização criminosa na circunscrição de Lusilândia. Na ocasião, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisões de espécie temporária, bem como foram realizadas prisões em flagrante delito. Os presos em cumprimento a mandado de prisão temporária foram o Nacional de Iniciais FJAS Vugo Gordino Grau, de 19 anos, natural de Lusilândia e residente no bairro Recanto da Torre, área urbana de Lusilândia. Esse indivíduo já se encontrava em liberdade provisória, sendo que responde a dois processos por tráfico de drogas. O segundo preso por mandado de prisão temporária foi o jovem de iniciais LHOS Vugo Luiz Henrique, de 18 anos, natural de Lusilândia e residente no conjunto Novo Tempo, área urbana de Lusilândia. Os mandados foram expedidos em investigação que apura o homicídio do Nacional Mano Neodegão, o qual ocorreu no dia 11 de março do ano em curso, no bairro Cajueirão, área urbana de Lusilândia, sendo que os dois presos, acima mencionados, são investigados por participação e colaboração do crime. Além do cumprimento dos mandatos de prisões, os dois jovens também foram autuados em flagrante delito pelo crime de organização criminosa, artigo 2º capítulo da Lei nº 12.850, juntamente com o terceiro conduzido, um homem de iniciais DBPS, Pugodeus do Mato, 29 anos, natural de Lusilândia, e residente no conjunto Novo Tempo, área urbana de Lusilândia. Esse nacional é padrasto do nacional Luiz Henrique. O nacional Luiz Henrique também foi autuado em flagrante delito por crime de estatuto de desarmamento, vez que em posse do mesmo foi apreendido o marmo de fogo de bispingarda. Durante a ação também foram apreendidos aparelhos celulares. Tá aí, e nós temos as imagens desses três presos. Entre eles, o responsável pela morte desse homem aí na tua tela. Na época desse crime, ele foi morto na frente da esposa e da filha, estava jurado de morte por conta da venda de drogas lá na região. Essa é a informação que foi apurada pela polícia na época. E agora, durante uma operação na região, a polícia consegue pôr as mãos no principal suspeito de executar esse homem aí na tua tela. É a polícia trabalhando, são investigações. E você percebe que a cada passo da polícia tem flagrante. A polícia se desloca e consegue identificar o flagrante. Isso é o que é mais importante. Isso pesa durante a prisão desses indivíduos. O bom mesmo é que eles permaneçam presos. Tá aí a imagem desses criminosos. Felizmente, eles têm os rostos aí preservados. Mas a população tem o direito de conhecer esses indivíduos. São indivíduos perigosos. Trabalham para o crime. Abastecem o crime em todo o Estado. E o fato você tem aqui dentro da nossa programação.